Não tô precisando tirar a vida de ninguém. Só tô precisando de carne seca, farinha e rapadura. E lugar pra dormir. Tem? Bem, então, se o senhor quiser, pode dormir lá na minha casa. E os seus homens lá na prefeitura. De agora pra frente, nós estamos em paz. Seu menino, não quero discórdia. Quero respeito no lugar. Se o capitão não se importar, está convidado pra almoçar na minha casa. Bem lembrado. Vamos comer, seu papo. Olha, eu quero ficar lisinho. Agora, cuidado com a navaja, viu? Não posso levar susto, porque esse trabuco dispara à toa. Você tem fia? Duas. Bonita. Eu não. Feiosa. Gosta de festa? Vai ter uma na tua casa. Eu entro com o peru. Vamos comer peru na casa do Zé Navaia. Vamos. Gosta de festa? Vai ter uma na tua casa. Eu entro com o peru. Vamos comer peru na casa do Zé Navaia. É só botar na água. Queremos com o pirão. Prepara lá, minha filha. Eu entro com o peru. Tem um. Tem um. Tem um. Pera lá dentro da garrafa. Tem um. É só botar na água. Queremos com o pirão. Prepara lá, minha filha. Boa de anca, boa de pata, boa de peito. O Zé, faz gosto no casório? Causa logo, diabo. O que é que eu tô esperando? Sai pra lá. Queria essa cachata? Vamos lá, minha filha. 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 Vamos lá. Vamos lá, minha filha. Vamos lá, minha filha. Ah, 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 ah. Capitão, essa ainda é melhor que a outra. Não, não, Capitão. Não, não. Quando eu tô de brincadeira, eu tô de brincadeira. Quando não tô de brincadeira, eu não tô de brincadeira. Hoje não quero abuso. Já disse que tô de boa paz. Meu, Capitão. Posso me lembrar de quando me juntei ao bando? Lembra que eu lhe falei de Horácio? Lembro. Desculpe, seu prefeito. É isso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você lembra de mim? Lembro. Muito bem. Curisco. E não esqueço de cabra safado. Sabe que vai morrer pela morte, meu pai. Teu pai era tão safado quanto você. A diferença é que teu pai era um cabra macho. Muito mais macho do que você. Cabra safado. Sujo. Covarde. Na raça, tu não tem coragem de enfrentar um homem. Curisco? Teu pai tava amarrado quando Horácio matou ele? Aquele desgraçado, quando morreu, tava enfrentando um homem. Tô gostando do seu jeito, moço. Bem, Curisco. Um cabra que nem esse tem o direito de morrer lutando. Tô. 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 É na raça Tô. Tô... Tô. Tô. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos ver até onde ele vai com essa má criação. E agora, valente, tu vai tornar a dizer o que é que tu quer comigo? Acho bom tu me matar, Lampião, porque se eu sair daqui vivo, eu não vou buscar sua cabeça nem que seja no inferno! Tchau! 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 Tchau!